O próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Beto Tribes. O vereador Beto dispõe de sete minutos para sua manifestação. Pedir, vereador Beto, licença a vossa excelência, pedir para o vereador Marcos conduzir a reunião por alguns minutos, que eu tenho que encaminhar assuntos de interesse da casa. Cumprimentar o vereador Marcos que dirige os trabalhos, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, em especial o Amaro, e o seu Amaro, que é um líder do carnaval de rua do nosso município, carnaval que todo ano é realizado no bairro South Norte, e que esse ano está com dificuldade em botar o bloco na rua, por dificuldades financeiras, inclusive. Com imagens, com fotos aí da assessoria, queria colocar da representação, o outro que representei esta casa, na solenidade de posse da nova diretoria que foi impulsada, do SECOV, gestão 2013-2017, e também do lançamento do planejamento estratégico da entidade. Assumiu como presidente Soraya Vasselay. Soraya também escreve, quinzenalmente, na coluna de imóveis e negócios do Jornal de Santa Catarina. Com certeza, desejamos sucesso e pleno êxito a ela, diante desta entidade. Também estivemos visitando os trabalhos lentos da duplicação da BR-470, mas que já tem outra, já dá outra visibilidade para quem passa na BR-470, principalmente na divisa de Blumenau e Gaspar, onde que os trabalhos já têm três tratores lá, e alguns homens trabalhando, e que a terraplanagem já vem acontecendo. Assim como também fomos aí próximo à via expressa, onde a via expressa se liga à BR-470, também já foram feitas limpeza de terreno, onde que vai passar a duplicação da BR-470. Estamos acompanhando no dia a dia aí os passos da duplicação, que com certeza estão almejada pela comunidade de Santa Catarina. Também, junto, mais uma imagem ainda da via expressa, e depois, depois das imagens da via expressa, estivemos visitando o Ribeirão da Fortaleza, que recebe agora o trabalho de enroncamento do Ribeirão, que vai manter a largura original do Ribeirão Fortaleza, e que a comunidade tem recebido muito bem essa empreiteira, que está ali trabalhando há poucos dias e já vem demonstrando de como será todo esse trabalho ao longo do Ribeirão Fortaleza. Realmente, muitos elogios da comunidade com esse serviço que a Secretaria de Obras vem realizando no bairro da Fortaleza, assim como também já executou no Ribeirão Garcia, ainda vem executando no Ribeirão da Velha também, e os trabalhos vão continuando. Também, se houver imagem da TVL, não sei se conseguiu deixar no ponto, que queria também elogiar o trabalho da diretoria do Metropolitano, diretoria essa que dirige a equipe profissional de futebol do nosso município, e que tem aí dado várias alegrias para a comunidade blumenauense, principalmente no domingo, quando se classificou antecipadamente, dos dez times que disputam o Campeonato Caterinense, é o único que está classificado com antecedência, e não poderia deixar aqui de parabenizar o trabalho até aqui efetuado, nos 11 anos do Metropolitano, e nesse momento, no domingo, trouxe realmente momentos muito alegres para todos os torcedores do futebol profissional do nosso município. Já foi uma grande vitória, mas com certeza, na continuidade do campeonato, outras alegrias a comunidade blumenauense terá com esse time, que a gente vê que não falta esforço aí dos profissionais contratados por esta diretoria. Também queria elogiar a comunidade do município de Gaspar. Município de Gaspar que organizou uma ação entre amigos, uma rifa, e deu condições de continuidade do hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Isso tem importância muito grande, já que a comunidade de Gaspar não vai precisar vir ao Hospital Santo Antônio e estar utilizando os momentos tão necessários para a comunidade blumenauense para ser atendido pelo pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. A comunidade se organizou, fez uma rifa, conseguiu pagar os débitos que o hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro tinha, e isso habilitou o hospital a fazer um novo convênio com o governo do Estado de Santa Catarina para manter o pronto-socorro aberto e em condições de estar atendendo a comunidade que não precisa mais vir a Blumenau, inclusive pegar o espaço da comunidade blumenauense, o que talvez em alguns momentos sublotou o Hospital Santo Antônio, principalmente o pronto-socorro, deixando de atender a comunidade blumenauense, que seria a comunidade a ser atendida pelo Hospital Santo Antônio, e que atende toda a região. Mas o atendimento que o Hospital de Gaspar dá para a comunidade de Gaspar também faz a diferença aqui no Hospital de Blumenau. Também ouço o vereador Mário Hildebrand. Com a palavra em aparte, vereador Mário Hildebrand. Obrigado, vereador Beto Tribes, pela parte. Queria parabenizá-lo pela lembrança. Eu acho que é importante discutir isso aqui e parabenizar a comunidade de Gaspar. Porque se Gaspar e os municípios vizinhos conseguirem se organizar, nós vamos ter o Hospital Santo Antônio dedicado a atender a nossa comunidade, a nossa cidade. E eu acho que isso é importante porque vai trazer ainda mais qualidade e vamos evitar, com certeza, situações constrangedoras como vivemos anteriormente lá no hospital. Parabéns pela lembrança e parabéns a toda a comunidade de Gaspar. Ouço também a parte o vereador Marcos da Rosa. Vereador Beto Tribes, primeiramente eu quero parabenizá-lo pelo excelente pronunciamento, sempre muito propositivo. Quero dizer para a vossa excelência que, nesta manhã, eu participei, como membro do Conselho Fiscal do Hospital Santo Antônio, participei de uma importante reunião, inclusive o nosso diretor financeiro da Câmara, o Ademar Maior, que também participou. Nós temos acompanhado de perto o Se Vira nos 30, que o Hospital Santo Antônio tem passado mensalmente. E nós temos que parabenizar toda a direção, todos os funcionários do Hospital Santo Antônio, que, sem dúvida nenhuma, exerce e precisa ter vocação, porque senão, com certeza, eles não conseguem servir. E estão ali oferecendo o serviço à medida do possível. Como eu sempre digo, o cobertor é curto, os recursos que vêm são poucos, mas eles estão ali podendo servir a comunidade na medida do possível. Parabéns. Obrigado pelos apartes, eu somo ao meu pronunciamento, mas com certeza, aqueles que estavam com o lombo quente na semana passada, talvez estejam com o lombo um pouquinho mais fresco hoje, já que a normalidade voltou ao Hospital Santo Antônio e também voltou a normalidade ao Hospital de Gaspar. Mas também não podia deixar de registrar e parabenizar a empresa Rugo Magnoli, promoções e eventos, promotora do Arena Cross, que doou ao CI Raquel Soares, do bairro Progresso, uma sala completa com brinquedos. O CI agora foi contemplado, nesse caso, com uma brinquedoteca completamente equipada. São 164 crianças com idade de 0 a 5 anos, que passam a contar com uma sala repleta de brinquedos e oportunidades. Parabéns à Rugo Magnoli, promoções e eventos, por esta ação. Realmente, todas as empresas tivessem a condição de estar efetuando uma ação como esta empresa efetuou, realmente, os CIs do nosso município seriam mais completos. Mas também não podia deixar de registrar que esta semana encerra, na sexta-feira, dia 28, encerra as inscrições para o concurso de Miss Blumenau. As inscrições ainda podem ser realizadas até sexta-feira, na administração da Vila Germânica. O concurso de Miss Blumenau vai acontecer no dia 3 de abril, e vai estar contemplando a Miss Blumenau e mais duas sucessoras, além da Miss Simpatia também. E a Prefeitura também, no bairro da Garcia, que com certeza também... O senhor me concede mais um minuto, senhor presidente, pela parte? Mais um minuto e meio para a vossa excelência. Haja vista que a vossa excelência teve dois a partes. Também está oferecendo cursos no CEP do Garcia, em parceria com o Senac, com o Senai, está com vagas abertas para cursos de costureiro, modelista, manicure e pedicure, auxiliar administrativo e auxiliar financeira. Realmente são cursos interessantes, que muitos não estão habilitados para estar aí frequentando uma nova função, e com certeza, se o munícipe procurar pelo CEP do Garcia, vai ter essa oportunidade de estar melhor instruído, para talvez exercer uma função melhor. Obrigado.